21 dias de autocura. O livro que eu desenvolvi pensando com muito carinho no que é importante nós meditarmos, construirmos um psique e uma emoção alinhando nosso corpo ao nosso propósito. São 21 dias entre 21 meditações diferentes para que você possa construir a sua neuromind, a sua mente plena, construindo esse movimento saudável para os seus objetivos, construindo a sua família, refletindo sobre o seu estilo de vida, sobre o seu propósito, sobre você, trazendo a consciência da tua mente para o teu universo e o teu universo para o teu interior, do teu interior para o teu corpo e do teu corpo para o seu movimento. Então, todos esses processos integrados, eles formam a plenitude, o indivíduo, você.